Alô Vale Jaguaribano, Limoeiro do Norte, hoje a princesa do vale completando 123 anos de emancipação política E estivemos aqui por várias vezes, cobrando por melhorias da barragem das pedrinhas, o ponto turístico do Vale Jaguaribano O ponto turístico de Limoeiro do Norte E hoje, olha, ela se encontra dessa maneira, Adalberto Gostaria que você mostrasse aí, não está tendo banho, né, não está tendo, está proibida aqui a prática do banho, tá, por conta do coronavírus Medidas tomadas pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo governo Secretaria do Estado do Ceará, Secretaria de Saúde do Estado do Ceará E aí a gente vê, olha, parece que o cabo de aço se torou, né Havia um cabo de aço aí, onde estava impedindo a vinda dessas plantas aquáticas aqui para o local do banho, né Tudo indica que foi isso, a gente não sabe ao certo ainda Mas possa ser que o cabo de aço tenha se soltado, se torado, não sei, né E aí a barragem se encontra dessa maneira A gente veio aqui hoje, nesse dia 30 de agosto de 2020 No aniversário de Limoeiro do Norte, 123 anos de emancipação política, né Não temos muito o que se comemorar com essa pandemia do coronavírus Mostra aí, Gileudo, por favor, olha, mostrei toda a barragem das Pedrinhas Né, aqui que esse local onde já teve o segundo maior carnaval do interior do Estado do Ceará Perdendo apenas Paracati na década de 90 E hoje se encontra dessa maneira A gente está aqui fazendo o nosso registro O registro dos Doidinhos da NET O Mazinho Maia, o Gileudo Araújo Diretamente da barragem das Pedrinhas Na cidade de Limoeiro do Norte Que completa 123 anos de emancipação política Os Doidinhos da NET